Inovação, desenvolvimento e sustentabilidade. Estes são os pilares da ZMM, uma empresa que tem uma proposta diferente, ambientalmente sustentável e engajada em mudar a forma de fazer mineração no país. Estou com a chefe da Divisão de Saúde da UFV, a professora Marisa Diber, que vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência de enfrentar uma pandemia. A Esvi Sosa, bem no interior, professora, teve o apoio da UFV, que é uma estrutura muito boa, teve também a complacência e organização da prefeitura. Eu acho que a população também colaborou um pouco, mas mesmo assim vocês devem ter enfrentado bastante dificuldade no começo, né? Sim, a pandemia apresentou vários desafios, mas com a união entre o município e a universidade, acho que nós conseguimos vencer todos eles. E hoje a gente colhe os frutos, né? Assim, em relação ao sucesso da campanha de vacina, né? Infelizmente, os casos têm um momento que a gente não consegue mais segurar, né? Isso é o malefício da pandemia, mas os frutos que a gente colhe dessa parceria, a gente espera que eles sejam longínquos. Em algum momento você sentou, sentou em alguma cadeira e falou, nossa, nós não vamos dar conta? É, por dentro a gente sente, né? Os impactos, a pressão, a necessidade de organização, mas assim, enquanto os líderes das equipes, a gente não pode deixar isso transparecer, né? E passar para a equipe. Então a gente sempre se manteve serenos, né? Precisamos organizar, trabalhar em conjunto e esse acho que foi o nosso sucesso, né? Essa possibilidade de organização do trabalho em equipe. A ciência e a educação ainda são esperanças do futuro da humanidade, da pessoa. Sim, e isso a gente não pode perder de vista, né? O orçamento, ele precisa ser organizado para valorizar a ciência, valorizar a educação, porque é só com elas que a gente tem o suporte para o futuro. Ok, muito obrigado, parabéns. Obrigada. 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 Obrigado.